Olá, gente! Eu sou Rosa Carvalho, consultora Natura. Eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Esse aqui é o meu pedido do ciclo 16, o primeiro pedido. Eu fiz esse aqui pelo site da Natura e esses dois aqui eu fiz pelo Rede. Eu vou explicar pra vocês por que dois. Eu vou mostrar pra vocês. O pedido que eu fiz pelo site da Natura. Eu pedi duas frescor de pitanga que estavam na promoção com um preço maravilhoso. Pedi a biografia em nova embalagem. Pedi o Luna Rubi. Pedi esse óleo ganhando refil. E pedi duas caixas de sabonete de folhas de limão e graviola. Aí pedi uma base, um lápis de sobrancelha, dois batons e comprei uma amostra do Ilia e uma amostra do Ká e uma do Natura Homem Dom. Aí vieram de brinde duas cartelinhas do Essencial Supremo e masculino, duas do feminino, uma cartelinha do biografia e três cartelinhas de creme todo dia. Aí eu fui pro espaço pra fazer um pedido porque tava saindo melhor o preço lá, tava mais em conta. Aí eu pedi três nós de pecã e cacau. Pedi duas folhas de limão e graviola, aliás, três, duas flor de lis e pedi também um, todo dia, limão e graviola pra ganhar o refil. E a colônia maracujá que continua em promoção lá, né? Quando eu finalizei esse pedido, deu que o pedido não tinha sido concluído porque tinha havido um erro no sistema. Pra mim tentar mais tarde. Aí eu fui e fiz outro pedido, aí modifiquei. Aí pedi três caixas de sabonete, cacau, nós de pecã e cacau. Dois de limão e graviola, a colônia maracujá. Aí pedi um hidratante, que esse aqui é nós de pecã e cacau ganhando refil. Um folhas de limão e graviola ganhando refil. Novamente, falou que o pedido não tinha sido concluído. Aí tá, eu desisti, né? E falei, amanhã eu faço. Quando foi no outro dia que eu entrei, tava os pedidos tudo lá, tinha sido tudo concluído. Aí eu tentei cancelar um, né? Mas aí, assim, como eu fiz esse pedido na sexta, no sábado. Minto, fiz na sexta à noite. E no sábado foi feriado, no sábado eu não consegui falar. Aí deixei pra segunda-feira. Quando eu liguei na segunda-feira, o pedido já tinha sido enviado cedo. Aí eles falaram pra mim devolver um. Mas que só com 45 dias que eles iriam me devolver o dinheiro, por eu ter comprado no cartão. Aí falaram que o pedido viria e que eu devolvesse quando ele chegasse aqui. Só que o pedido entrega lá embaixo, no comércio. Como eu já falei, eu sou comerciante. Aí eu falei pra minhas funcionárias, ó, devolve o de 154 reais. Só que a nota fiscal, eu nunca tinha observado que ela vem com um valor abaixo. E não veio nenhuma nota de 154 reais. Ou seja, elas ficaram com tudo e eu vou ficar com o pedido. Fazer o quê, né? É, botar o senhor na frente. E vou vender agora no Natal, é, vende bastante sabonete. Ó só, meninas, eu queria mostrar pra vocês esse kitzinho que eu fiz. Ó, é o Senhorene Noite. Aí eu coloquei uma necessé, que eu tenho bastante necessé aqui. E eu fiz também esse Horus, que eu comprei também por um preço legal. Aí eu fiz esse Horus e coloquei uma pochete. Esse aqui, essa embalagem eu fiz com papel cartão. Aí eu fiz de duas cores. Por quê? Porque o papel cartão, ele dá duas caixas grandinhas e sobra um pedaço que não dá uma, né? Aí o pedaço que sobrou do azul, eu fiz duas caixas. Tô com outra que eu vou mostrar pra vocês depois. Aí eu fiz essa caixa. Aí, olha só. Ó, eu tenho necessé pra fazer mais kit. Ó, isso aqui é um monte de kit que tá pronto aqui, ó. Mas aí, ó só. Eu tenho outra pochete aqui, que eu vou fazer kit. Eu tenho essa necessé aqui imensa. Imensa. Eu tenho essa... Uma frasca, uma lancheirinha da mamãe bebê. Aí quer dizer, eu tenho muita coisa assim. Aí eu vou fazer uns kitzinhos. E depois eu vou mostrar a vocês os passos de como fazer as embalagens com o papel cartão. Só que pra fazer essa embalagem no papel cartão, eu tenho que fazer assim no mínimo umas quatro. Que aí eu vou fazendo cola um lado, pra deixar bem adiantado pra vocês irem vendo. Porque pra fazer todos os passos na mesma hora, fica um pouquinho difícil. Eu ainda tenho outra aqui, aqui dentro. Essa aqui é uma mochilinha. É uma mochilinha do Kayak Urbe, que a gente ganhou uma vez. Aí é isso, meninas. Aguardem que... Breve eu vou estar colocando no canal como é que faz o restante dessas embalagens, tá? Fiquem com Deus, Jesus abençoe e boas vendas a todas.